A Samsung acabou de lançar o novo Galaxy S23, mas será se assim como eu, você achou meio fraquinho esse lançamento? Eu sou fã da marca, olha só o tanto de smartphone que eu tenho e se você me perguntar, eu não vendo. São aparelhos que a gente utiliza no estúdio para produzir conteúdo e fazer outras coisas. Eu vou até falar de algumas coisas que a Apple fez no iPhone 14, que chama muita atenção. E para você ver, eu sou fã da Samsung, tenho esse monte de aparelho, fora outros que tem ali. Da Apple só tenho esse, porque ele dá views para fazer os vídeos, todo mundo quer saber e aí eu acabei comprando para fazer. E também é legal para criar conteúdos. Mas veja bem, se você para para analisar como funcionam as coisas, cara, a gente teve o S21 Ultra, está aqui ele. Aí teve o S22 Ultra. Praticamente o que eu vou falar aqui se repete no mesmo lançamento do S21 Ultra para o S22 Ultra. Da mesma forma, eu vou falar o que era o S22 Ultra e vamos falar do novo S23 Ultra. As principais novidades são, o aparelho melhorou a bateria, a câmera agora é de 200 megapixels no modelo mais top. Tem tecnologia Ray Tracing no seu novo processador que representa 40% mais desempenho que a geração anterior do S22 Ultra. É surreal, é uma diferença muito grande mesmo. Mas para que? Para que essa grande diferença de processamento se a gente nem tem jogos que precisam de tamanha potência? Já para pensar em tudo isso? Eu estou aqui representando o você que é consumidor. Não estou aqui para encher linguiça. Eu sou fã da marca, mas eu não sou obrigado a falar o que seria bom para eles ouvirem. Eu estou falando aqui como o Jéssica é amigo de vocês e vai dar a opinião. Porque, galera, convenhamos. A gente vê, sei lá, vou dar exemplos aqui. Da Huawei. A Huawei tem o P60 Pro, P50 Pro, nem lembro qual modelo está. Tem o Huawei Honor Magic. Cara, aparelhos incríveis com lentes fotocromáticas para tirar fotos, que recarregam a 60, 80 watts na tomada. Em meia hora o celular carrega. Tem funções incríveis que a Samsung praticamente nem liga para colocar nos seus aparelhos novos que estão saindo no mercado. Outra coisa, acho muito errado a Samsung não acompanhar o rolê. Porque sempre a Samsung foi melhor que a Apple nos seus lançamentos. Em construção, no que o aparelho faz. Galera, mas está tendo um retrocesso, bicho. O S23 Ultra, para você que não sabe, o Ultra, o normal, enfim. Primeiro, os dois modelos normais, o S23 e o S23 Plus, agora não tem mais tela 2K. Somente telas Full HD. O modelo Ultra tem tela 2K, que é uma resolução maior, é melhor que a tela do iPhone. Só que já perdeu no brilho. Sim, vários sites já estão zoando pra caramba o S23. Porque a Samsung colocou uma tela, um Super AMOLED, que alcança 1.750 nits. O iPhone 14 Pro Max alcança 2.000 nits na sua tela. Já foi comprovado com o medidor. Então, a Samsung já está meio que perdendo o trono das telas. Sendo que foi quase que ela que inventou essas telas AMOLED até dos iPhones. Doideira, né? Enfim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se for novo e ativa o sininho de notificações. Que esse vídeo é minha sinceridade, aposta pra vocês. E eu sei que com certeza você talvez tenha uma opinião muito parecida com a minha. Você que acompanha o mundo da tecnologia sabe muito bem o que a gente tem disponível no mercado. E o que a gente sonhava que esse S23 fosse. Não só um modelo Plus do Plus. É um S23, S23 Plus, S23 Ultra. Mas se você for analisar, é literalmente um S22 Plus do Plus. E um S22 Ultra Plus. Bora! E aí galera, prazer, eu sou o Gesso. Pois é pessoal, eu estou fazendo esse vídeo aqui mais com uma crítica mesmo, tá? Porque de fato, eu esperava mais usar para eles. Até porque eu sou fã da marca e espero mais. Graças a você que assiste o nosso conteúdo, a gente tem essa liberdade de fazer os vídeos, comentar, fazer nossas críticas. Diferente de muitas pessoas que estão aí só, né, fazendo a Disney em cima do S23. Rapaz, o bicho é bom mesmo, o bicho é bom mesmo, mudou muito mesmo, viu? O bicho é bom mesmo. É nada, rapaz. Tá a mesma coisa do outro. Seja sincero, é a mesma coisa do outro praticamente. E o bicho é bom demais, o bicho é bom demais, né? Ó, não se esquece também de acompanhar nossos grupos de ofertas no WhatsApp e Telegram. Se o S23 é basicamente um S22, só que com pequenas atualizações, é provável que o S22 vai sair de linha para entrar esse novo modelo. E outro detalhe, todos os aparelhos da Samsung, quando são recém-lançados, passam dois meses, três meses, você tem aí 30%, 20% de desconto em cima do modelo, porque o mercado é muito doido, cara. Sei lá, eu nem entendo como é que eles desvalorizam tão rápido assim. Então, acompanhe nossos grupos de ofertas. Não compre esse celular agora. Eles estão dando um brinde, que é um Galaxy Buds 2. E um Galaxy Buds 2, por acaso, você compre agora. Mas a nossa indicação é para não comprar agora. Espera, porque vai baixar muito mesmo o preço. Se eles estivessem dando outra coisa, sei lá, um relógio, cashback... Mas não, é só o fone e cabou o seu carregador. Que é novidade agora que eles vão dar o carregador, já incluso, para você. Tá bom? Jesse, por que você está tão perdendo a vida, rapaz? O celular é bom demais, é bom demais e... Por quê? Galera, o S23 nada mais é do que um S22 embalicamente e tudo. Só não na bateria e no processamento. O aparelho tem a mesma câmera de 50 megapixels na sensor principal, sensor secundário, sensor telephoto, as mesmas câmeras e a frontal só de 12 megapixels. A novidade é a bateria de 3.700 mAh e recarrega com os mesmos 25 watts do modelo passado. Ou seja, basicamente só muda o processador e a bateria. O resto é a mesma coisa. Quando você vai para o modelo S23 Plus, você vai perder a tela 2K do S22 Plus, né? Que agora somente é Full HD. E você vai ganhar 200 mAh a mais de bateria. São 4.700 mAh que recarregam com 45 watts. Câmeras, as mesmas coisas do modelo normal e do modelo S22 Plus. Então o S23 Plus, o que é que vai mudar? Você vai perder a tela 2K, o carregamento melhorou e você tem 200 mAh a mais de bateria. E claro, o processador que tem tecnologia Ray Tracing e tal, tal, tal. Galera, esse processador, se você for ver o que ele faz, tem coisas que a gente não... Rapaz, eu nunca na minha vida me imagino não usando gravação de vídeo em 8K a 120 FPS, rapaz. Eu vou usar isso para quem não tem nem TV para rodar 4K direito, quem dirá o 8, rapaz? Quem dirá a nossa internet? Não tem nem qualidade de internet para processar um vídeo desse. Então eu acho que ele está muito na frente e a gente está muito para trás ainda, principalmente aqui no Brasil. Essa é a ideia. O modelo S23 Ultra, o que é que vai mudar nele? Ele permanece com basicamente tudo do S22 Ultra. Só que o que é que ele ganha? Ele vai ganhar o processador novo. O sensor principal traseiro de câmera de 200 megapixels. Inclusive, cara, eu vou até tirar uma conclusão aqui que eu esqueci de pesquisar. Sabe o quê? O S23, galera, ele vem com a câmera frontal de somente 12 megapixels. Só que eu lembro, pelo menos a última vez que eu estava com o meu S22 Ultra, a câmera frontal dele tinha 40 megapixels. E tá aqui, velho. Mano, os caras fizeram downgrade. O S23 Ultra, ele não tem câmera frontal de muitos megapixels, somente de 12. O modelo anterior tinha 40. E você tem uma tela inferior ao aparelho que está sendo mais requisitado agora, que é o iPhone 14 Pro Max. Agora eu vou usar como exemplo o próprio 14 Pro Max. Cara, a Apple fez um trabalho tão massa nele que a Samsung simplesmente não trouxe essas novidades tão fortes no S23 Ultra. Como o quê? O modo cinematográfico da Apple tá muito bom. Tá muito bom. E eu falo isso porque a gente usa até pra gravar vídeo no canal aqui, às vezes. O modo de ação, que você corre o aparelho e fica estabilizado. Eu sei que a Samsung tem um modo parecido, mas, cara, eu quero fazer um comparativo entre eles. Porque o da Apple é espetacular. E outra, a bateria. Os iPhones agora têm as melhores baterias do mercado, praticamente. Pelo segundo ano consecutivo, parece que a Samsung vai tomar da Apple. Porque os aparelhos... Eu esperar, por exemplo, vamos lá. Eu já falei de outros aparelhos no começo do vídeo. Mas eu gosto sempre de dar o exemplo do Mi 11 Ultra, dos aparelhos da Huawei, dos aparelhos da Motorola. Por quê? O S23 Ultra recarrega com 40 watts. O aparelho mais top da Motorola recarrega com 120. O aparelho mais top da Xiaomi recarrega com 120. Da Huawei, acho que se eu não me engano é 80. A Samsung permanece nos 40 watts. A Samsung permanece lançando a mesma carcaça do aparelho pelo terceiro ano consecutivo. Aqui, ó. Se você pegar esse que é o S21 Ultra. Eu deixei ele aqui, porque basicamente você tem o mesmo aparelho, rapaz. Todo ano a gente tinha melhoria. Tá aí, ó. Eu fiz questão de colocar todos esses aparelhos só pra vocês verem, ó. S10. Olha só como que é o design do S10 e olha como ele virou no S20. Olha como era no S20 e olha como virou no S21. Aí você pega o S21, S22 e S23. Tá a mesma coisa, velho. Tá a mesma coisa. Por isso que eu estou chateado e indignado que eu sou fã da marca, eu conheço bem os aparelhos e sei que os aparelhos mereciam mais. Se você também acha isso, comenta aqui embaixo. Eu não gostei desses lançamentos, mas claro, eu tô fazendo o meu papel, divulgando aqui pra vocês, né. E graças a vocês eu tenho essa liberdade de poder fazer um conteúdo assim. E claro, também não compro o aparelho agora. Espera o S22 sair de linha, sei lá, e todo mundo querer comprar o S23. Aí ele vai baixar o preço e vai dar sim pra você comprar. Fica de olho nos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram, que lá você economiza de verdade. E eu acho que esse é o vídeo. Eu não vou mais falar muito aqui porque eu acho que eu já falei foi demais, rapaz. É bom demais e todo mundo... É bom demais e o S23 e tal... Mas não, velho. Tá aqui, ó. Você vê, mudou pra caramba de um lançamento pro outro. Aí você pega o S23, rapaz, nada mais do que um S21 Ultra um pouquinho diferente. Sendo que existe um S22 Ultra no meio disso tudo. Forte abraço. Deixa o like. Fui. É bom demais e...